Tu podia ajudar né, Marguela? Ah, eu ajudar? Quer dizer que pra fazer favor carregar as compras, as coisas das outras pessoas, né? Das vizinhas, tu faz. Agora pra fazer as minhas, tu não quer trazer? Depois tu vai levar. E toda vez que a gente sair agora, tu vai trazer as coisas pra casa. Por que tu não pegou o Uber? Se eu tinha o dinheiro, tu mandou vir de pé. Interessante. Quando tu vai pegar as coisas da vizinha, tu não pega o Uber. Tu traz as coisas nas costas. Vem se acabando com um sorriso no lábio. Tô mentindo? Não. Tô pronto. Eu tava mentindo. Ah, tô não? Ó, eu não quero nem saber. Toda vez que a gente sai de casa pra fazer compra, pra comprar alguma coisa, vai vir andando e você vai trazer as coisas. É pra você aprender. Quando a vizinha for pro mercado, for comprar qualquer coisa, você... Oi vizinha, pode deixar que eu levo. Aí vem com um monte de coisa pesada e sorrindo ainda, agradando ela. Aí eu preciso. E tu não quer fazer? A chave tá aqui ou tá com a chaninha? A chave tá com a chaninha. A chave tá com a chaninha. Depois nós voltamos. E por que eu não fico aqui esperando? Tu vai ficar aqui por quê? E se eu demorar lá conversando? Eu tenho com as coisas assim? É, com certeza. Bora. Deixa eu ficar aqui. Eu fico esperto. Você vai mais ele, depois nós voltamos. Bora simbora. E não reclame não. E não reclame não. Quando ela sai, a vizinha sai pra comprar a escola. Toda vez tu reclamando pra trás da escola. Tu vai se acabando. Se acabando. Mas eu sorrindo. Vai, adianta. Adianta. Vai ser assim agora. Vai ser assim agora. Eu não acredito não. É que tu não venha sair em casa de novo. Todo dia a mesma coisa. Eu vou descobrir, viu? Mas menina, adianta. Vou descobrir. Eu aguardo. O que é isso? Vem te subir. Cadê minha chave? Aí. Tu tinha só uma caixa. Só. E por que tu não deixaste mil com essas caixas de esperando? O quê? Quer que eu diga? Eu posso colocar no chão? Não. Você vai ficar com ela esperando a gente embora. Quando a vizinha faz compra. Ele vai lá. Ó vizinha, deixa eu levar. Aí vem. Aí vem. Aí vem com as caixas pesadas assim. Coisando todo isso. Chega. Vem esse cantor cego. Mas o sorriso, ó. Cê lida? É. É do mesmo jeito. Eu quero fazer um favor pra ela reclama. A gente vai no mercado de Biu. Leva as coisas. Aqui que tá pesado. Ah, Magra. Ela não tá muito pesada, né? Porque tu tá reclamando. Aí a vizinha vai comprar um quilo de carne. E ele vem trazer pra ela não pegar peito. É do mesmo jeito. E quando eu venho mais dele, ele não liga não. Eu posso trazer caixa na cabeça, saco nas costas. Ele tá nem aí. Janinha. Ela vem na rua da Baixa, Janinha. De pé. Eu tava com dinheiro pro longo. Vamos pegar a roupa. Mas é algum mesmo. Tem que fazer isso. E outra. E outra. Tem que voltar depois de novo. Vem no espirinho sumiu mesmo. É, com certeza. Mas se fosse da vizinha, não tava reclamando. Quer dizer, eu não reclamo não. Ele chegava em casa desse jeito, Janinha. É. Mas o sorriso, ó. É desse jeito, eu já sei. Ela não deixou ela colocar no Janinha pra tomar um refresco. Vai subir a escada agora com a caixa. Isso. Porque se a vizinha chamar, ele não vai aguentar mais. Carrega duas caixa na vizinha e subir a escada dela, não. Leve uma. Levo não, bora. Você pra que diacho que eu casei? Tá bom pra aqui, já vai aguentar. Você pra que casei, Janinha. É, mas casou. Casamento é único. É por toda a vida. Eu tô com 20 anos. Não! Mamãe disse que não tem devolução, não. Ah, tem não. Isso aí, Magrela. Gosto de ver assim. Ouvi o cordão e a medalha de ouro e tudo que ele me pegou. Não, não tem que parar nada. Não tem que parar, tem inveja, mulher. Inveja é coisa comum. Não tem inveja, não. E é o quê? Isso não é inveja, não. Não, Janinha. Aquela agora tá numa mania, agora tá com inveja das outras mulheres. Não tô com inveja, não. Eu não tô com inveja de ninguém, não. Tu colocou o zóio no som da mulher, da cumada, porque eu fiquei pensando que ela queria carregar o som dela. Não, não é que eu botei o oi no som da mulher, não. É porque assim, eu acho que tu poderia fazer isso por mim. Tu poderia me dar um som. O marido de cumada Bernadette comprou um som pra ela. Aí nós fomos na casa de cumada, ela viu o som e fica agora querendo que eu compre um som pra ela também. Pois é. A Magrela já faz muito tempo que ela tem vontade de possuir um som. E o marido dela fez, né? Agora viu, não é o dinheiro do mundo não. Por que tu não dá um som a Magrela? Danada. Tu pode fazer isso por ela. Mas a Magrela já me deu tanto presente e ele já me deu um som também. E é bem bom. Vai comprar um som? Sim. Custa nada você fazer isso por ela, custa. Eu vou comprar um som pra ela, pra depois ela não dizer que eu sou ruim. Vai comprar? Vou. Um som? Eita Janinha. Nada que uma palavrinha de jeito que não revolva. Ele vai comprar um som. Eu sou o marido, eu sou um bagaço. Quando você quer, você é o marido, né? Quando quer? Vai fazer inveja na comunidade toda por um som. Tem que ter que ganhar um som. Tá bom. Olha, olha. Fala pra geral, que Bill, teu marido vai trazer um som. Tá bom, vai, cuida. Eu vou trazer um som. Olha aí. Agora? Mas você não quer, Bill? Tá vendo? Foi só falar de se empolgou. O Bill vai trazer um som pra mim, tá? Por essa eu não esperava, não? Nem eu, vindo do Bill. Magrela! Oi! Tô aqui! Tu não para em casa, não, é? Eu vim estender o meu vestido, que eu ardei. Chegou, foi? É lógico. Ei! Olha, tem até a alcinha. O que é isso, Bill? A antena. Tá quebrada aqui, mas ele tá pegando a raida também. Segura, mulher! O que é isso, Bill? Isso é o teu som. Aperta, aperta. Aí, tu sai daqui pra comprar isso aqui, pra mim. Olha. Arrumado, Batista. Conteira novo. Ó. 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 Tá pra cima, Bill. Olha. Ai, meu Deus. Tu sai daqui pra comprar isso aqui pra mim. Aí, tu chama isso de som. Só falta colocar a pilha ou na rádio ou na tomada. É sério que tu foi comprar um som pra mim? Tu trouxe isso aqui? Tu tá ficando doida. Eu tô ficando doida? Tu não pediu um som. Eu tô ficando doida. Isso aqui não toca aqui nem na China. Tu não pediu pra mim comprar um som. Ó o som. Eu trouxe duas fitas de graça que ele me deu ainda. Eu não acredito. Vocês já estão discutindo de novo. Discutindo? Ó o som que ele comprou pra mim. Ó o som que ele comprou pra mim. Isso não pega aqui nem na China. Isso era do avô do cumpadre Pedro, Xaninha. Ah, do avô do cumpadre Pedro. Sim. E tu pagou por isso? Ele me vendeu por trinta real. Ele me deu duas fitas de graça aí, Xaninha. Di Amado Batista. Mas toca, Bill. Toca, Magrana. E uma coleção sertaneja aqui. Mas tu acha que isso aqui vai tocar? Se toca, bota a pilha das grandes aqui, ó. Isso aqui é do tempo bom. Pilha, Bill. Ninguém usa mais com o aparelho da pilha, não. Vou pedir um som aí. Agradece. O que eu faço aqui agora? Magrana, não sei não. Não sei nem te dizer isso. Passa pra cá. Não vamos conversar em casa. Eu não pedi um som. Não vamos conversar lá em casa. Ela pediu. Foi um som, Xaninha. Ela pediu um som. Ela pediu um som. Eu comprei o som que ela pediu. Ela pediu um som. Passa que não tem uma conversinha. Só não. Vem, filho. Tu tem que definir o que é que tu queres. Ele hoje vai dormir a tarde toda. Vem pra cá, porque isso não é som de dar um presentão, não é? E eu não quero nem saber. O problema dos outros já tem o meu. E no brilho de uma pedra falsa. Dei amor a quem não merecia. Cheguei, Xaninha. Eu pensei que era uma joia rara. Eita, alegre. E aí, deu certo? Poxa, deu tudo certo. Foi nada? Foi mesmo. E aí, o que é que o doutor falou? O doutor falou pra você suspender a cachaça. Foi? Pode suspender. Tá tudo bem. Mas tu vai suspender mesmo a cachaça? Poxa, Xaninha. O doutor passou. Eu tenho que suspender, né? Eu espero que você suspenda mesmo, viu? Pois, com certeza. Poxa, mas tá. Aqui é que é vida, rapaz. Olha o bicho sentado aqui. Que coisa boa. Vida melhor que essa não pode ter. Tá muito alegre pra meu gosto. Eu vou ver porque é que ele tá tão alegre. Eita, que coisa boa. Eu tô numa vida, numa sombra dessa. Agora, tem jeito. O Zé. O que é que tu tá fazendo, Zé? O que é que eu tô fazendo? Ô, minha filha. Eu tô fazendo o que o doutor falou. Pra suspender a cachaça. Suspender a cachaça, Zé? Sim. Oxe, olha. Fiz bem feitinho aqui. Tá tudo aqui. Ai, meu Deus. Tem jeito pra você, mas não. Eu fiz o que o doutor mandou. Eu fiz o que o doutor mandou. Fim. Ai, tá. Mas que coisa ia falar? Ô, Milu. Ah, tu quer saber se Zé foi pro médico? Foi, minha filha. Chegou nesse instante. Sabe o que é que o doutor disse? Que era pra ele suspender a cachaça. Foi. Se ele vai suspender, eu dou um doce pra tu dizer o que é que ele fez. Ele botou um cordão lá no pé de árvore. Pendurou a cachaça. E tava bebendo com o litro pendurado. Quando eu falei, sabe o que ele disse? Que tava fazendo o que o doutor mandou. Suspender a cachaça. Tu acredita que Zé fez isso? Bilu, eu não sei mais o que fazer não, Bilu. Eu vou largar de mão porque senão eu vou ficar... Como? Não tenho mais juízo não, minha filha. Pede pra isso não. Ele que beba. Quer beber? Beba. Eu não vou mais me envolver não. Tô fora.